O que é? Mas depois, o Zé que é? O Zé que é? O Zé que é? Eu já venho para buscar por aí, para o Zé que é o Zé que é. Então, olha, o Insta é o... Olha, 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 olha... Olha lá no Star, ele é o que eu sou de luz. E é? É, acho que é o Ares Sábio que se chama aqui na vida. O Ares Sábio? Sim, sim. Mas estou para o Zé que eu sou de procurar a discussão. Eu vou para o Novo. Nem isto, eu não vou. Estás muito alto. Vai, tu ouvi dizer que você joga bem? É, sim. É, é, é. Depende da equipa, porque somos vinte. Quando está o Anze Ideal, jogamos muito, muito bem. Quando não está o Anze Ideal, jogamos muito. Nós fizemos liga competitiva. Ultimamente está a ser fácil. Já, estou a trabalhar. Obrigado. Diz-me só o teu nome. O nome é A-N-T-O-N. Antônio. Antônio, ok. Antônio. És da onde, é? Basta o teu nome. Tchau. Tchau. Ei, 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 ei. Ui. Tchau, tchau. Ai, tchau! Tchau, tchau! Uau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau. A outra jogada é assim? A gente subiu, pode dividir. Bora, bora nós, toca! Quando a gente subiu, a gente subiu. Quando a gente subiu, a gente subiu. Não, estava a dizer que são doias. Mas que lá temos três divisões em grande estádio. E os gajos, em vez de ir chupar para a Jala... O máximo que irei para aproximar foi o senhor. E aí a gente subiu. Eu tenho pausa, tu não me tens de estar a filmar. Mas tu já tinha começado ou não? Não. Ah, ok, ok, não percebi. Eu não tinha percebido. Achava que já tinhas posto, estás vendo? Não, não tinha começado. Os teus putos estão indo. Olha, cuidado com os gajos do Outreuse. Outreuse, não. Mas já fizeram dois lances deles. Você não precisa subir, deixa alguém aqui, viado. Vamos para para alguém voltar, viado. Senão vai se dar sem ninguém. Está por uma ou estou por quanto? Vai, vai, vai. Não, está dois, um, acho que. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Tem que matar, bora. A bola abriu muito, pô. A bola abriu muito, pô. Ai! O que é isso, cara? É que estou, bora. Solta isso, velho. Tem que matar, mas tem que matar. Eu sei, mas tem que matar. Vamos, vamos, vai sair. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai fazer a dois, ó. Vai fazer a jogada a dois. Bora. Ih. Não, ele fez a três. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tem que ter a visão, meu moleque, senão se ele gritar os caras marcam ele, cara. Qual a equipe colocou? Foi o AFC sete, eu acho que quem são. Os votos e o que são? Vem pelo meio, Romário, vem pelo meio, Romário! Tá bom, tá bom. Uou, 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 vocês os dois, cara! Acabou! Olha lá cá! Ei! Pode, 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 pode! Isto vai dar confusão ao Francisco, ouviste? Deixa, deixa ligar, se pega a confusão depois para. Ah, depois para, já não, depois acaba. Não, 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 não vou, mas eu estou a dizer que em principio... Olha, olha aí. Isso vai dar, meu irmão? Também, mas isso é o árbitro que tenho que avisar. Olha, vai lá, Francisco, vai lá para aquele lado, ouviste? Vai lá para aquele lado. Vai para o outro lado. Fica lá naquela linha. Se tiver do teu lado, vais tu. Se tiver do meu, vou eu. Posso parar. Deixa aqui as coisas. CWISTÓL 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 Ei! Vamos botar o jogo, hein! batalhão fria! Tá bom, mano! Coisas, cohthalbião fria. Tá bom? Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Não sei, não sei, não sei, não sei. Eu acho que está 3 a 2, mas não sei, para os azuis. Não sei, não sei quanto é que é, 3 a 2. Olha, jogador, quanto é que está o jogo? Jogador, quando é que tá o jogo? 3x2? Tá 3x2 já 2x4 3x3 3x2 2x5 3x5 4x1 5x1 6x1 8x1 6x1 6x1 Calma, calma, calma. Sui, 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 trabalha bem, boa. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Vem. Pura de caralho! Vai, vai, vai. Gira até. Vai, vai. Não foi mal, foi mal, vai. Não foi mal. Não foi mal, não foi mal. Se estava perdendo o jogo, o gajo deixa lá a bola. Ih, ih, ih... Ih, ih, ih. Tchau, tchau, tchau! Ouai... Ih, ih, ih. Hã, ih, ih. Fude. Fude! Fude, fude. Fude, 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 fude. Vai, 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 vai. Deixa que fude. Fude! Fude, 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 dêvão. Vai, 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 vai. Fude... Luiz, Luiz, saiu! Luiz, saiu! Luiz, saiu! Os dois, foi os dois! Vai, Tom! Vai, Tom! Pessoal, agora não lança aqui, ó, mas foi os dois, você vai ser. Mas como é foi os dois, não lança. O jogo não alterou, você acha que ninguém sabe nada? Eu tomei, você não tem nada. Você não tem nada, foi os dois. Você não tem nada, foi os dois. Tá bom, tá bom, tá bom. Hã? Não tem água, tem spray. Tem água aí, olha, olha, chegando, chegando. Não, não é preciso, não é preciso. Bora, 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 bora! Bora, bora! Quanto tempo? Quanto tempo? Quinze. Falta quinze. Falta quinze minutos pra jogar. Vem embora, vem embora! Eu atrevo! Eu atrevo! Ih! Ih! Tinha até aí! Ei! 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 Ei, ei! Você não faz o que, irmão? Ô, acabou! Já era, já era, já era! Joga a bola, joga a bola! Joga aí, você! Joga aí, você! Joga aí, Joga aí! Joga aí, Joga aí, Joga aí! 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 Joga aí, Joga aí, Joga aí! Justin, Joga aí! Joga aí, Joga aí! Joga aí, Joga aí! Joga aí, Joga aí! Gente, se liga aí! Pode entrar vem, dona? Pode entrar... Sei lá! Jeżeli mammal! Junho puxando. Tem que segurar um. É isso mesmo aí. Eu não vou chamar ninguém, eu quero que os caras pedem para sair. Está todo mundo cansado e ninguém pede para sair, hein? Não, eu vou chamar ninguém não, viado. Vai! Bora, bora, bora! Vamos lá! Bora, bora, bora! Chama, caralho? Como é que ele chama? Aqui! Aqui! Bala! Não, não chega. Você é mesmo, Bala? Ihhh! Agora! Está fraco, não, é? É, cala! Aí estava, dava para... era alguma coisa? Estou jogando em calado em vocês dois aí. Ê, ê, ê! Vamos! Agora, agora, agora! Vai dentro dele, viado! Para, 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 para! Aqui, a cabeça! Já troca aqui! Senta, senta no chão, senta no chão! Ladrão! Ladrão João! Ladrão João! Ladrão João! Sim! Sim! Sim, boa tarde! Ah, sim, 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 tá bem, tá bem, tá bem, tá bem, tá bem, vai! Não, não, vai! Tchau, tchau! Então, está atancado? Sim! Sim, mas passa, passa! Sim, mas é! Sim, mas é! Diz que o tempo passa! Sim, mas passa! Diz que o tempo passa! Ei, João! Ei, ei, João! Entra! Entra! Boa, João! Faz o gol, gente! Pelo amor de Deus! Boa! Bora! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Boa, boa, boa. 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 Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa, boa. 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 Boa, boa.